De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a safra brasileira de produção de grãos de 2020 e 2021 vai ficar acima das expectativas, com um valor superior a 268 milhões de toneladas. Isso significa que vai ser 4,2% superior a de 2019 e 2020. Jorge é presidente da Agrária, uma das maiores cooperativas da América Latina. Para ele, esse cenário aponta para um crescimento da produção regional. Essa é a expectativa. A agricultura vive um momento bom, com boas safras e bons preços também. Então, a expectativa é que a produção seja boa nessa próxima safra. Segundo o presidente da Agrária, dados apontam esse crescimento também na produção de grãos na região de Entre Rios, uma região que colabora para o abastecimento de grãos do país e para a exportação. A produção brasileira já vem aumentando sempre nos últimos anos e isso aqui faz parte do mercado. O cooperado da Agrária sempre acompanhou isso. Nós temos investido bastante em pesquisa. Esse é o resultado que é mostrado aqui no Winter Show e também em uma assistência técnica dirigida com foco na rentabilidade da propriedade. Isso faz com que o produtor consiga ser atualizado e mostrar resultados tecnológicos. Neste contexto, o acompanhamento técnico prestado aos produtores, o investimento em pesquisas e na criação de estratégias para melhorar o aproveitamento do solo colaboram para que tudo o que se plante nesta terra venha a crescer. E é no Winter Show o maior evento de cereais de inverno que a pesquisa ganha significado. Os agricultores aprendem novas técnicas e conhecem novas tecnologias que podem aplicar no campo para que a produção seja de qualidade e aumente cada vez mais. A tecnologia que é gerada aqui e difundida contribui bastante com esses números não só para os cooperados da Agrária, mas regionalmente também e acaba sendo também uma tendência para o resto do Brasil. Legenda Adriana Zanotto